A gente começa essa edição com o quadro A Voz da Comunidade. A reclamação de hoje vem de Santo Antônio do Leite, distrito de Ouro Preto. Os moradores da rua 21 de abril, no bairro Gouveia, reclamam da falta de energia elétrica, rede de esgoto e pedem a capina no local. Para vocês verem que não temos um porte nenhum de iluminação, os matos super altos, que é um lugar esquecível. Estamos chegando na última casa, que é a minha. Para vocês verem, minha última casa. Não tem energia. Não temos porte, não temos água direito e muito menos rede de esgoto. Tanto que vocês viram no vídeo aí, que as ruas cheias de poços de água, que é da água da pia, da casa das pessoas. E é isso aí, terminamos. Termino esse vídeo para mostrar a nossa situação aqui. Estamos precisando de urgente, de uma ajuda aí da Prefeitura ou da Semigne, para poder resolver essa questão. De acordo com a Prefeitura de Ouro Preto, as reclamações em relação à rede de esgoto podem ser feitas pelo telefone 3559-3237. Em relação à energia elétrica, o morador deve ir na Semigne e acompanhar o processo pelo número de protocolo.